Silvio Berlusconi está de volta à vida política ativa. O antigo primeiro-ministro italiano anunciou esta quinta-feira que será candidato às eleições para o Parlamento Europeu, que ocorrem de 23 a 26 de maio. O líder do Forza Itália, com 82 anos, justifica a candidatura com o sentido de responsabilidade. Não consegui escapar da necessidade representada pela minha responsabilidade num mundo em mudança, numa Europa que deve ser absolutamente correta e que deve voltar a assumir um papel de liderança no mundo. Acredito que, mais uma vez, com a minha experiência, com o meu conhecimento, com a minha capacidade de comunicar e de convencer, posso desempenhar um papel importante na Europa, no Parlamento Europeu e nos governos europeus. Esta é a primeira vez que Il Cavalieri concorre a um cargo público desde que a Justiça Italiana o proibiu em 2013, após ter sido considerado culpado de fraude fiscal no caso Média 7.